Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o vídeo. Galera, no vídeo de hoje eu vou estar mostrando pra vocês o vídeo que a Garena divulgou mostrando tudo que vai estar chegando de novo e tá falando sobre a loja misteriosa também, então bora lá. Pra começar, galera, vai estar aparecendo aí de fundo pra vocês esse videozinho que a Garena latina, né, divulgou mostrando tudo que vai estar chegando e a gente vai estar reagindo e eu vou estar mostrando um pouco desses itens pra vocês. É tudo mesmo, ele só não mostra aí os soft royales, as incubadoras e o ouro royale. Tirando isso ele mostra tudo que vai vir, o novo sistema de clima, então em alguns horários do dia a gente vai estar vendo chuva, vai estar vendo clima diferente. A gente tem o novo personagem, a nova arma que vão estar chegando, eu já mostrei pra vocês, que é bem interessante essa nova arma, tá bem maneira. E a personagem aí que tem a habilidade de tá curando aí o colete quando a gente for utilizando ela aí, quando for fazendo kills. Também tem o novo pet que eu comentei com vocês, que é o novo pet raposo, que tá bem bonito também, curti bastante. E a atualização tá muita coisa pra estar chegando, vai ser bem maneira, tem dois novos modos e esses novos modos vão estar tendo a faquinha que eu comentei com vocês. Então muito provavelmente essa faquinha não tenha no modo normal, a gente tenha como jogar a parte somente, né, nesse novo modo. Antigamente ela tinha no lobby, agora a gente vai ter como jogar ela aí nesse modo. Também tem a X-Besta, que o novo tiro dela é explosivo, ela não tem só uma flechada, você dá o tiro e ela ainda explode no final. Também temos aí esses novos itens, que eles vão estar melhorando algumas armas, como a M60, a MP5. Vão estar dando reforço, a MP5 vai ter um tiro elétrico e a M60 vai estar atirando mais rápido. Se você usar esse carregador em espiral, então são muitas novidades mesmo, tá bem maneira essa atualização. Tem muita coisa pra estar chegando, eu vou estar cobrindo tudo aqui pra vocês. Então vai sair vídeo amanhã, provavelmente sobre o Diamante Royale e sobre o Ouro Royale. Vai estar saindo vídeo também sobre a data atualização e todas as coisas que vão estar chegando aí. Então se você for novo, já se inscreve e compartilha o canal pra geral, bora, arruma aí a 18k. Falando um pouco agora sobre a Loja Misteriosa, a gente sabe que ela vai estar chegando no fim do mês, lá pro dia 23. E a gente tem o vazamento de todas as skins do arquivo. Porém é muito difícil a gente dizer qual vai ser a da Loja Misteriosa, já que esses arquivos vão ser pra as skins dos próximos dois meses. Todas elas vão estar chegando aí com esses arquivos. Porém a gente já tem as telas de carregamento, então provavelmente as Lojas Misteriosas sejam uma dessas skins. E tem a temática de Halloween. Então possa ser tanto esse casal de skins da esquerda, quanto esse casal de skins da direita. Sem contar também as skins que são do Halloween mesmo, que é o Frankenstein. E esse bicho da esquerda que eu não sei o nome. Qualquer uma dessas skins pode ser da Loja Misteriosa e eu creio que ela vai ter a temática de Halloween também. A data oficial dela é do dia 23, no final desse mês. Uma semana certinho depois que a gente tiver aí a chegada da atualização. Então se você tem aí diamantes, guarde eles que a gente vai estar chegando na Loja Misteriosa e vai ser muito legal. Amanhã sai vídeo de ouro royale e também sai vídeo de diamante royale. Então já se inscreve se você for novo e deixe seu like como eu escrevi aí no desenho.